Perfumes do Boticário que humilham os importados. Quer saber quais são eles pra você arrasar? Então bora comigo pra minha seleção que tá maravilhosa! Olá meninas e meninas deste canal, tudo bem com vocês? Eu sou Angel, estou ótima, toda cheirosa! E você, meu inscrito, minha inscrita, qual o seu cheirinho de hoje? Que é todo mundo cheiroso, cheirosa. Dê seu cheirinho aí que eu quero saber, tá? E também fala pra mim quais perfumes do Boticário que são assim maravilhosos e humilham os importados. Eu já começo aqui com vocês com o Boticário 214 Golden Gardenia, que é simplesmente perfeito. Desde sua pirâmide olfativa até a sua performance, ele é impecável e dá banho em muito importado. E humilha, ele realmente humilha! Traz jasmin manga, o caramelo, a baunilha. Ele traz um doçor muito gostoso, nada de docinho melado, mas é um doçor sim que marca a presença. Desde o início do Droidal com esse floral aí que chama super a atenção. Um perfumão pra você que quer arrasar, pra você que quer chamar a atenção. Se joga aqui do Boticário 214 Golden Gardenia, que realmente é um perfume que humilha importado. Eu sempre falo, gente, as pessoas ficam falando, ah, por que importado? Parece que só perfume importado que traz qualidade. E não, tá? Esse daqui, ó, gente, tem um também que eu vou mostrar pra vocês já já. Ele é perfeitíssimo, tá? E também é perfeita que o nosso linda tradicional é um perfume simplesmente maravilhoso. Um perfume que tem uma pirâmide olfativa perfeita e é um perfume, gente, que não é chega chegando, não é perfume bombástico, não é perfume que deixa super rastro. Porque o que muitas pessoas confundem são perfumes de qualidade e perfume bombástico. Muitas pessoas acham que o perfume, pra ele ser de qualidade, pra ele aí humilhar importado, ele precisa ter performance aí de grudar na alma, de grudar na roupa e não sair nunca mais. Não é isso que acontece, tá? Tem muito perfume importado também, são perfumes frescos, perfumes aí até da Chanel, por exemplo. Uma linha da Chanel que são perfumes que ficam pouquíssimo tempo. Mas por quê? Porque a estrutura dele realmente é de perfume que fica por pouco tempo. Então, independentemente de ser nacional ou importado, a estrutura do perfume manda muito, tá? E também ali a concentração de essências, enfim, é um amaranhado aí de coisas, tá? Pra ter essa fixação maravilhosa. Mas não são todos perfumes importados também que fixam super. Depende, como disse pra vocês, das notas e também da concentração de essências, tá? Do estilo do perfume, da proposta que ele traz. Aqui não temos perfume bombástico, mas é um perfume de muita qualidade, que entrega muita qualidade. É muito fino, as notas vêm trabalhadas aí de forma refinada. Então é isso que temos que entender na perfumaria, tá? Perfume bom não é sinônimo de perfume bombástico. Esse é simplesmente perfeitinho. Traz folhas de violeta, frésia, framboesa, traz muito conforto, marca a sua presença. É um perfume que dá pra você usar em qualquer ocasião, situação, desde eventos formais pra você ficar maravilhosa, até no seu dia a dia. É um perfume simplesmente perfeito. Conhece? Linda? Deixa pra mim nos comentários. Temos vídeo, tá? De toda a familhinha linda pra você que eu falo qual o melhor linda. Olha, vale super a pena você assistir esse vídeo que ele é perfeitíssimo. Outro aqui, gente, eu vou mostrar pra vocês que o milha, importado, milha, bate, vai, fica lá no chinelo. Os importados pertinho dele, que é o Acordes. Acordes é um perfumão. Traz flor de laranjeira, rosa vermelha, também tem o ylang, que é um floral opulento. É um buquê floral. Não tem flor que se destaque mais nele, tá? Mas todas as flores, elas vêm aí bem harmoniosas. Então, por isso, é um buquê floral. É um perfume realmente fino, elegante. Vai pra esse lado aí sofisticado, marca a sua presença, sem ser invasivo. Ele é um perfume, sim, que deixa rastro. Tem ótima performance na minha pele. É perfume perfeito, porém, não é perfume bombástico, tá? É um perfume aí mais moderado, chama atenção. Ele faz o papel dele inteiro aí, perfeitamente, mas não é um perfume bombástico. Excelente pra você usar em qualquer ocasião, situação também. Acho que ele vai aí mais pro lado formal? Sim, eu acho. Acho que ele é um perfume, assim, que puxa mais pro lado formal. Mas ele nada te impede de usar em momentos de descontração, em momentos aí também com os amigos, dentro de casa, no cinema. Ele traz muita versatilidade. Adoro perfumes que têm essa proposta de marcar presença, sem invadir o ambiente, sem ser agressivo, né? Sem dar aquela paulada aí no seu nariz. É um perfume simplesmente aí muito elegante. Marca presença pela sua elegância, pela sua sofisticação, de mulher moderna, mulher maravilhosa. Maravilhosa. Eita, que bom, né? E bom também aqui é o nosso make bi rosé. Vale cada centavo esse perfume. É um perfume simplesmente perfeito. Traz a opulência do damasco, a canela, a maçã. Quando eu pego pra falar desse perfume, eu sempre falo muito. Sempre falo muito. Porque aqui realmente é um perfume que eu gosto muito. Uma proposta que eu acho muito maravilhosa pra se ter na coleção. Porque é um perfume pra toda hora. E é um perfume muito sofisticado e elegante. Que dá pra você usar no seu dia a dia. Mas também aí pra ocasiões especiais, pra encontros especiais. Ele é muito interessante. Traz elegância e a sofisticação também. Ele realmente humilha e muito importado. Tem ótima performance dentro aí da proposta que ele traz, né? É o que eu sempre falo dele. Parece uma torta quentinha de maçã com canela. Eita, que é bom que dá água na boca. Esse cheirinho, gente, me dá água na boca. Acho perfeição esse perfume. Você tem ele? Tem. Ah, me conta. Me conta essa experiência que eu gosto sempre de saber, tá? Eu sempre falo pra vocês aqui a minha experiência com as fragrâncias. Mas também gosto de saber aí a experiência de vocês. O que vocês acham deles. Quais aí pra você tem um cheirinho que humilha muito importado. Também eu quero saber. Pode ser de um boticário, pode ser de qual marca aí você quiser. Agora aquele, gente, que realmente é o campeão em humilhar importado. Ele é simplesmente perfeito de frasco, de cheiro, de performance. Ele é divino. É o nosso Elize Blanc, que é rico, né? Desde aí o seu frasco, que é lentíssimo. Acho ele super rico, super exuberante. É aquela fragrância marcante, exuberante, perfeita. Eita, que é muito bom, não é? É um perfume que humilha muito o importado. Ele tem um cheiro aí perfeito. É um cheiro gordo, opulento. Um chipre frutado, que tem muitas frutinhas que marcam presença. Frutinhas gordas, como o pêssego, como o damasco. Que dão aí essa suculência pra fragrância. Tem um ar super sofisticado, porque ele é um chipre. Tem aí a saída aberta. Ele sai aberto sempre os chipres, tá? Com aí os cítricos. Então você sente que é um perfume alegre, um perfume aberto. Não é aquele perfume fechado, aquele perfume sério, não. É um chipre alegre, é um chipre feliz. É um frutado maravilhoso. Com do sor moderado, tá? Nada de docinho. Aqui tem o do sor moderado, na medida. Sabe aquele perfume redondo? Aquele perfume na medida, pra você arrasar em qualquer lugar que você for. Em qualquer situação em que você estiver. É o nosso Elize Blanc. Eu sei que você tem, tem. Então conta. Conta tudo. Quais que você também tá querendo adquirir aí. Que você acha que são perfumes que humilham importado. Conta tudo pra mim. Deixa tudo nos comentários. Não se esqueça do like. Se inscrever no nosso canal perfumado. Bora comigo pro TikTok. Bora comigo pro Insta. Tô te esperando. Beijo. Tô te esperando. Tô te esperando. Tô te esperando. Tô te esperando. Tô te esperando.